Beleza, sou o Panute, seja bem-vindo a mais um vídeo, o seguinte que você já viu pela Thumb é isso mesmo Eu fracassei na missão, fracassei no nosso álbum de figurinhas da Copa do Mundo Eu não completei, já estou aqui no álbum, fica até o final do vídeo que a gente vai falar tudo sobre o álbum de figurinhas Tudo ele, já estou com o meu álbum aqui, esse é o meu álbum Bom, eu não completei o álbum de figurinhas, não vou ser completar tempo, a Copa já acabou Já é outro ano, já estamos em janeiro, hoje é dia 5 de janeiro E mano, eu não completei o álbum da Copa e eu vou mostrar para vocês o porquê, o que eu consegui completar até agora E as figurinhas que faltam para mim, então esse vai ser o vídeo de hoje Vou mostrar para vocês, a gente vai abrindo aqui Essa aqui é a nossa primeira parte, esse vídeo aqui vai ser mais um feedback Então abrindo aqui a gente tem duas figurinhas que faltam, são duas brilhantes E eu vou pedir essas figurinhas, talvez Porque não vale mais a pena a gente estar comprando pacotinhos, tá ligado? Para quem viu os outros vídeos, viu que a gente tirou algumas figurinhas, mas não tirou tantas figurinhas tops, tá ligado? Tipo, brilhante, a gente tirou brilhante, mas eu já tinha, tá ligado? No caso, vieram essas figurinhas aqui, mas só figurinhas repetidas, tudo isso aqui é figurinha repetida que a gente já tirou Então não vale a pena eu estar gastando dinheiro com as figurinhas que eu vou pegar repetidas É mais fácil eu comprar solta, que já vai ter, eu pego e colo aqui e completo, tá? No caso também vieram duas brilhantes, tá, ó Do Canadá e a Taça da Copa, fechou? Então vamos deixar aqui essas figurinhas, as que vieram repetidas Aqui a gente tem as figurinhas dos estádios, no caso faltam quatro figurinhas ainda Ih, calma aí que caiu aqui, rapaziada Caiu meu microfone aqui, hein Mano, eu coloquei uma fita aqui pra colocar o microfone, tá ligado? Pra melhorar o áudio pra vocês E ele quebrou uma pecinha, então eu tive que colar uma fita aqui, ó E aí ele fica e capta o áudio Bom, vamos lá, voltando pro vídeo aqui, desculpa aí Bom, e aí a gente abriu várias figurinhas Aqui é do estádio, falta ainda Figurinhas normais Falta bastante pra mim do Catar, do Equador Falta bastante também Senegal Holanda eu vou completar No caso faltam só duas figurinhas da Holanda, ó Faltam só duas Ó, pra vocês verem como não é mentira, ó As figurinhas são todas aqui, ó Ó, tem várias figurinhas aqui, ó Todos os pacotinhos, ó, que a gente abriu, ó Estão todos rasgados, ó Ó, mais um aqui Mais uma fita aqui, ó Estão todos aqui, eu nem joguei fora ainda Tá tudo aqui ainda As outras figurinhas também, que a gente acabou colando, ó Tá tudo aqui também Bom, voltando aqui, a gente tem a parte da Inglaterra No caso faltam duas figurinhas da Inglaterra, tá? Ó, vou mostrar pra vocês Faltam duas da Inglaterra, fechou? É, mano, aqui vai dar pra completar Aqui a gente tem o Irã, que faltam algumas Tem os Estados Unidos, que faltam algumas também Falta aqui umas dez figurinhas, tá? Ó, já tá caindo aqui, hein Vou tirar isso aqui, na moral, mano Não adiantou A fita tá perdendo a cola, tá ligado? Bom, eu vou fazer aqui segurando Bom, vamos lá Aqui a gente tem alguns outros, tá? A gente tem País de Gales A gente tem Argentina A Argentina, pra gente, no caso, faltam duas, tá? Duas figurinhas da Argentina Faltam pra gente, tá? Falta bem pouco também Algumas seleções a gente já vai completar A gente vai tá dando uma boa completada no álbum, tá? No caso ali, Holanda Argentina A primeira parte do álbum lá As duas brilhantes Estádio Então a gente já vai completar a boa parte do álbum, tá ligado? E vamos completar mais aqui, ó Que tem outras seleções Acho que, se não me engano, era Alemanha E Espanha Que faltam bem pouquinhos Acho que a Alemanha faltava quatro Tá? Aqui as outras seleções São Dinamarca, Tunísia Então falta bem pouco Quer dizer, faltam muitas A gente tem aqui Espanha E, como eu falei pra vocês, ó Espanha, faltam três, ó Três figurinhas Então aqui a gente vai completar Já vamos riscar mais uma seleção Que a gente vai completar, fechou? Aqui, ó Alemanha A gente tem dois, quatro Tá? São quatro figurinhas que faltam da Alemanha Fechou? Então é outra que a gente vai completar sim, tá? É, mano Eu fracassei na missão Aqui a gente tem Japão Bélgica Canadá Falta bastante Marrocos Croácia Falta bastante Brasil Brasil também falta um pouquinho, tá? Faltam dois, quatro, seis, nove, onze Onze figurinhas do Brasil Tá? E aqui a gente tem uma boa parte Tá? Colada, ó Essa é a parte do Brasil Epa! Ó Essa é a parte Do Brasil Bom, virando a página A gente tem algumas outras seleções Como Sérvia A gente tem Suíça Camarões Portugal Tem Gana Tem Uruguai Uruguai aqui Faltam poucas também Dá pra gente tá pedindo Tá? Aqui no caso Eu já fiz esse vídeo, né? Mas aqui a gente vai pedir também Porque faltam só Cinco figurinhas, né? Três, quatro Faltam só cinco Coreia No caso Eu não tenho a brilhante Já as outras Faltam bastante Tá? Aqui eu não vou tá pedindo nenhuma No caso aqui A parte última A parte do alvo Que é essa parte aqui Histórica, né? Que é da FIFA Que tem as seleções antigas Tals Contra toda a história No caso aqui Faltam só três, tá? E eu vou tá pedindo Que é a FWC23 Que no caso aqui Seria a foto do Brasil Quando o Brasil foi campeão Em 1970 No México No dia 21 de junho De 1970 Lá no México 4x1 da Itália O Brasil ganhou A outra que seria 28 Foi quando a Espanha Ganhou na Lá na África Ganhou de 1x0 Da Holanda E foi campeão Da Copa De 2010 A 26 Que no caso É a Alemanha Que ganhou em 90 De 1x0 Da Argentina Tá? Então São só três brilhantes Lá no final Aqui a gente já completou Eu já fiz vídeo Aqui no canal Que são as figurinhas Da Coca-Cola Tá? Olha aí ó Figurinhas da Coca-Cola No caso a gente Já completou Também Tá? Tá completinho E aqui a última parte E acabou O álbum Fechou? Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido O vídeo Da minha missão Eu fracassei na missão Não consegui completar Peço desculpa pra vocês Porque eu falei Que ia completar Só que eu não consegui Completar a tempo Tá? Então a gente vai Completar esse álbum Sim Eu vou completar Mesmo que demore Mais um tempo Não sei Mas a gente vai completar Deixe dicas Ideias aí Que vocês querem ver Que eu peço Algumas figurinhas Que às vezes Que vocês querem ver Aqui no canal Querem ver eu colando Enfim Alguma outra figurinha Que eu não falei Completa dessa seleção Primeiro Tá? Mas enfim Comenta Quero saber Se você já completou O álbum Quais são as figurinhas Que faltam pra você Se você já completou Se você ainda não comprou O álbum Enfim Quero saber tudo Comenta Deixa o like também Tá beleza? Então é isso Se você gostou Deixa o like Valeu é nóis E fui!